Aproveitando que o assunto é a carne e cicultura, eu conversei com Paulo Moreira. Ele é consultor e pesquisador na área da carne e cicultura e a nossa conversa foi por Skype, então eu já gravei essa conversa e nós falamos sobre os aspectos de produção, a busca por tecnologia e também o mercado desse camarão. Dentro da aquicultura, vamos falar especificamente da carne e cicultura, mas afinal de contas, o que é a carne e cicultura? E quem vai responder para a gente é o Paulo. Paulo, tudo bem com você? Paulo, a carne e cicultura, ela é a criação de camarão marinho, especificamente no Brasil, 90% do que é criado, é o Lito-Penaelzo-Anamei, que se chama cientificamente, é o camarão branco do Pacífico, que vocês conhecem como compra no mercado, como camarão cinza. Esse aí hoje é 90% do camarão produzido no Brasil, é dessa linhagem de camarão. E a carcinicultura, ela estuda todos os mecanismos necessários à criação. Hoje nós estamos aí com tecnologias muito próximas da área de tratamento de esgoto, nós temos empresas da área de tratamento de esgoto fornecendo produtos para que nós utilizemos a qualidade de água e desenvolvendo toda uma tecnologia. A FURG, no Rio Grande do Sul, foi um grande centro de desenvolvimento do biofloco, que é uma tecnologia bastante interessante para cultivo de camarão, apesar do seu custo elevado. Eu, particularmente, faz três anos que venho buscando muito o uso de simbiótico, que é uma maneira mais holística de se criar camarão. Em vez de eu usar antibióticos ou usar medicamentos, eu uso um procedimento de bactérias benéficas, que por competição exclusiva, afastam as maléficas, ou não permitem o desenvolvimento das maléficas. Quando fala da... você falou aí, biotrópicos, simbióticos, são nomenclaturas que sempre que a gente vê sobre a carne e circultura, a gente vê sobre a questão de água, a gente vê esses nomes. E nós estamos aqui no Cerrado Goiano, instalado isso aqui, falando para o Brasil inteiro. Dá uma pincelada para a gente, uma esclarecida um pouquinho do que são essas abordagens. O biofloco é uma abordagem e todas elas são iguais, no final das contas. Na realidade, a cor da água, ela é definida não pela cor do solo que você tem, e sim pelo tipo de bactérias que você tem presente na água. Quando você tem uma água verde, você tem um excesso de fictoplantum. Você tem fictoplantum, que é uma das partes da cadeia prófica da nutrição de peixes de farão. Quando você tem uma água mais amarelada, que é o silbiótico, por exemplo, eu estou manipulando essa água na sua relação carbono-nitrogênio. Assim como na agricultura, a gente manipula muito a relação nitrogênio-fóssil e potássio na adubação NPK, na agricultura, a gente manipula a relação carbono-nitrogênio para determinados tipos de bactérias terem prevalecência no seu crescimento. Por exemplo, se eu uso relações carbono-nitrogênio muito baixas, sistemas muito eutróficos, eu tenho o risco de criar cianobactérias. E cianobactérias são prejudiciais. Vocês devem lembrar aí, no Jornal Nacional, passou em Caruaru aquelas mortes do pessoal de anubiálise, que fizeram uma clínica de anubiálise, era uma presença de cianobactérias na água. Então, a cianobactéria é muito prejudicial. Então, eu manipulo a situação de carbono-nitrogênio, que me dá um sistema simbiótico, me dá um sistema autotrófico, que seja o sistema verde, o sistema simbiótico, que é o sistema remedial, que eu tenho uma relação carbono-nitrogênio 12 para 1, e o biofloco, que eu trabalho com uma relação carbono-nitrogênio mais alta, 15 a 20 para 1. Na realidade, esses sistemas é o quê? É modificar a relação carbono-nitrogênio para privilegiar os surgimentos de determinados tipos de bactérias. Certo, e quando a gente vai falar da carnicicultura, eu vou mencionar aqui dois estados que a gente tem ali uma lembrança mais rápida aqui na memória, Rio Grande do Norte e o Ceará, que em qualquer voo que se faça, a gente enxerga aqueles viveiros ali, fazendas inteiras de camarão. E escuta aqui, o camarão, ele só pode ser cultivado ali na região de litoral, ou pode se cultivar também pelo interior do país? Não, o camarão branco do Pacífico é um camarão que admite salindades de meio até 45 ppt, ou de 0,5 grama por metro cúbico de água, de sal, até 45 gramas de sal por metro cúbico. Então, ele é um animal bastante versátil. E dentro do Ceará mesmo, se você andar pela beira do rio Jaguaribe, você vai ver que tem muitas criações de camarão ali na região que trabalham com baixíssima sanidade, com a sanidade natural de águas do rio. Então, um a 30, 40, 80 quilômetros, 200 quilômetros do mar. E a grande vantagem da criação de camarão interior é a redução da logística. Por exemplo, por que o camarão é tão caro em Brasília? Por que o camarão é tão caro em Belo Horizonte? Quanto mais para dentro do continente nós entramos, mais caro o camarão vai ficar. Ele é caro porque a logística é um dos fatores que encarece muito. Então, a criação de camarão do interior tem se viabilizado no Brasil de sobremaneira. Nós vamos ter uma grande expansão da criação de camarão em regiões do Mato Grosso, Tocantins, Goiás. O interiorzão vai ter condição dessa produção com eficiência, com tecnologia? Com o uso de tecnologia, tem um custo de produção um pouquinho mais caro, mas também tem uma viabilidade econômica pelo preço de venda muito mais alta. Enquanto nós vamos vender aqui um quilo de camarão, em condições normais, não vamos falar agora na condição da pandemia, porque está havendo aí uma loucura de preços. Mas dentro de condições normais, o camarão de 12 gramas aqui no Ceará e no Rio Grande do Norte é vendido a R$ 22,00 o quilo ao produtor. O produtor aí tem condição de vender a R$ 35,00, R$ 40,00 o quilo. Então, quer dizer, compensa esse investimento, acaba compensando porque ele vende... Vamos colocar assim, ele consegue vender mais caro porque já está num mercado que não vai ter que pagar um frete muito grande? Seria por aí. Por aí. E tem outro detalhe. Todo projeto que eu faço, eu faço tudo de viabilidade técnica e econômica. e faço de maneira empresarial, não de maneira agrícola, às vezes. Porque, às vezes, a agricultura não considera o valor da terra, não considera uma série de coisas que eu considero. E não tem nenhum projeto de camarão, mesmo em cenário pessimista, que tenha demorado mais do que dois anos para pagar o investimento. E quando fala desses projetos, a gente pode considerar ali o tempo, porque tem toda uma estrutura, porque não é só o tanque cavado. Ele tem toda uma estrutura. Essa estrutura tem um tempo de vida útil já levantado, Paulo? Sim, ela dura 10 anos tranquilamente. Vamos dizer, a gente garante 10 anos, tá? Ela dura mais. Dura 10 anos ali, normalmente é dentro dessa garantia de 10 anos, e que com dois anos tem condição de alguns projetos ela já se pagar. Isso, se paga em dois anos. Tem lugares que se pagam em um ano e dois meses, um ano e três meses. Qual que seria a sua orientação para que ele comece e comece de um modo certo? Primeiro lugar, não fazer projeto de internet. Tem muito aventureiro aí na internet, tá? Vendendo projetos até, vendendo projetos que nem creia tem. Então, contrate profissionais que sejam registrados e conselhos de classe. Contrate profissionais que tenham o registro, a carteirinha do CREA, porque é a única garantia jurídica que você tem que ter projetos de sucesso. Então, é o planejamento que a gente conhece aqui em alguns casos, até aqui em Goiás, da piscicultura, que o produtor se empolgou, foi lá, escavou os tanques, depois ele não tinha dinheiro para pagar o trabalho que foi feito, ele não tinha dinheiro para pagar a ração do peixe, colocou os alevinos lá e ficou. Ele não sabia se tinha mercado, porque foi feito nessa empolgação, sem fazer um planejamento. Paulo, certamente muita gente vai querer mais informações e nós só estamos aqui para passar as notícias. Deixa o seu contato aí, que alguém que quiser informação pode falar diretamente com você. O meu celular é o mesmo do zap, tá? É 889-9755-9329. Quero agradecer a sua participação com a gente. Certamente nós vamos voltar a falar com você para a gente ir trocando informações, falando desse trabalho realizado no litoral, no Nordeste e nos estados que já tem uma densidade diferenciada na água e esse trabalho para ser realizado mais no interior do Brasil. Tá bom, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer levar conhecimento aí ao campo produtor. A gente não é o foco principal a fazer consultoria, meu foco principal é dar aula. E o segundo foco que eu tenho é transferir o conhecimento acadêmico numa sinergia de respeito ao conhecimento de campo, ao conhecimento empírico. Eu não acredito em posturas acadêmicas desvinculadas da realidade de campo. A realidade de campo, ela é primordial, o respeito é primordial a tudo. Então, nós não podemos dizer que pessoas que estão há 40 anos realizando uma atividade não a sabem fazer. Eles têm alguma lógica por trás disso. E temos que respeitá-la. Então, a minha postura como um acadêmico é sempre a de respeito ao produtor. Muito obrigado pela chamada, pela oportunidade de podermos expor nosso trabalho. Obrigada, Paulo. E olha só, a gente vai buscar mais informações, vai incomodá-la um pouco mais aí. Você pode ter certeza disso. O objetivo é trazer as informações para o produtor rural. E assim a gente está falando das possibilidades que estão disponíveis ao produtor sempre. E o mercado, como a ministra Tereza Cristina ainda falou, abrindo o mercado internacional para o nosso camarão, as autoridades ainda explicam que nós temos que produzir mais aqui, porque temos uma costa muito grande. O secretário da pesca, ele tem falado isso, as possibilidades, temos muitos rios. Então, toda a produção de pescados, de água doce ou água salgada, nós temos uma possibilidade muito grande. O nosso pescado para o nosso consumidor aqui, interno, ainda é caro. Isso precisa de quê? De uma política mais sustentável para os produtores, para os psicultores. E aí entra toda aquela cadeia da aquicultura, que é toda a produção, seja ela de mariscos, caranguejos, todos os frutos que nós temos possibilidades. Obrigado.